Ele sozinho, viado. Aí, os caras viram ele aqui, ó. Caralho, ele tá visitado já, viado. Tava. Onde ele tá? Cola, cola, cola. O DP? O DP que tá, escaralho? Quase que instantaneamente, depois da action do episódio anterior aqui de Lutabra, onde os caras tinham dado um ataque de Maker e morrido em praticamente todos os Makers, e também em alguns Vaynechars, depois desse ataque, nós começamos a tentar nos organizar. Dessa vez, a ideia era fazer alguém deles sobrar no meio da gente, pra que a gente começasse um ataque, então, abrindo o Skull. O meu nome é Douglas Dias, e antes mesmo da gente conseguir se organizar, o pessoal da Oz já tinha novamente aberto o Skull de Maker, e dessa vez ali próximo do barco, e como a gente já tava reunido, já tava pronto, obviamente, a gente reagiu. Volta no Slap, volta no Slap rápido, para o Slap rápido, alguém? Vem pelo Sul da Bresa, vem pelo Sul da Bresa, vem pelo Sul da Bresa. Tá tudo bom, ele tá fazendo o bike direito, vem, 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 tá tudo atrapalado, mano. Chega mesmo, chega a lá pra você pegar oascal mais вполне, e o outro lado do Tigre, vai pra você chegar no Slap muito longe, vai pro Slap, vai pro Slap muito longe, vai pra você chegar no Slap muito longe... vai prapora... Vai pra cima do Slap começa aqui pra ficaima do Bafico. Vai pra cima do Bafico, fica de uma coisa pra frente... vai pra direita maisVquarter do Bafico, tá? e é aqui... agora tá direito maisbrando uma coisa... Hakk Anna e esse lado perto da Bresa couro mas cara Mato... vai pra cima desse mundo Season 10 African Bresa mas pra cima da Bresa do parte do plateau... datinho Cap iş어요 Las 69 vc and passou muito louco 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 assim, Mano, pega as amigas, pega as amigas, pega as amigas, obrigado, equilíbrio, muito ruim. Mata o bomba, bomba louco, bomba louco, de azul cara, embaixo tem amigas dele. Na sur esquerda do Hask cara, que ele vai morrer, mata o bomba louco. Pronto, mata o cara da esquerda do Hask, ensina o Hask, ensina o Hask. Mata o cara da esquerda do Hask, ensina o Hask, ensina o Hask, mata o cara da esquerda do Hask. Mata o DS e anda, mata o DS e anda, mata o DS e anda. Quem está nesse sec mata o coelho, quem está nesse sec mata o coelho, coelho ou outra de amarelo, de amarelo. Vai entrando, vai entrando, não para de entrar, entra, entra. Vai estacando o Hask, taca burro, meu Deus. Depois mata o Charles, depois mata o Charles lá direita dele. Mata o Charles, 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 Charles. Tá, mata no sul desse cara, no sul desse cara, no sul dele, no sul dele, é um chão, um chão no sul dele. No sul do tarde. Olha, sai bomba, sai bomba, sai bomba, sai bomba, entra. Entra, entra, Matheus, mano, tu tá tomando em W, velho. Vai entrando para a direita. Espera, mata o cara aqui, mano. Mata o cara do Norte e esquerda do Saco Bomba. Norte e esquerda dele, ok? Mata o Saco Bomba agora. Mata o Saco Bomba agora, rápido. Vai entrando para a esquerda do time também, cara. Vai Saco Bomba no 3, o cara que tá PK de Franco mexendo ali, vai. 1, 2, 3, mata ele, mata ele, mata ele. Isso mata, isso mata, isso mata. Vai entrando para a direita. Mata o cara do Tana Vigi, quem tá no Norte, mata o cara do Tana Vigi. Quem tá no Norte, mata o cara do Tana Vigi. Mata o Isaac da esquerda, mata o Isaac da esquerda. Isaac da esquerda, Isaac da esquerda, Isaac da esquerda. Ele tem um P. Maldiado. Maldiado. Fica lá, o Instagram. Fica lá, o Instagram. É muito bom o suporte de equilíbrio. Vai ganhando, cara. Ô, mimosa, vai para a direita, filha da puta. Olha o cara da esquerda do Isaacs, cara. Leva o 90, velho. Trapa aqui embaixo. Trapa aqui embaixo. Qual o nome do cara que tá PK, Vinon? Qual o nome do cara que tá PK? Tem um cara que tá ligado. Mato a Ale no Sui, mata o Turro. É o Fennec, Fennec. Segurei, segurei. Fennec. É o cara da vida, assim. Ó, escuta. O grupo Z desse ar, então a gente tá aí showando a minha direita, tá? Fennec no battle, Fennec no battle, da PK de Manchar. Fennec, Fennec, Fennec no battle, Fennec. Mata o cara da esquerda. Escuta, a gente vai matar esse ar. Esqueça o Isaac, não mate o Isaac. Deixa o Isaac sair. Deixa o Isaac sair. Vou puxar o ar. Tem mais 700 aqui, vou puxar ele para a sua esquerda. Calma. Peraí, né? Perdaí. Eu vou puxar ele para a sua esquerda. Vai matar o Isaac. Segura o PG do ar, segura o PG do ar na esquerda. Que vem mais um nesse grupo, Bruno. Zo levo. Mato o Luiz creve. Mato o Luiz creve. Mato o Luiz creve, mato o Luiz creve. Ô Terror, por que você tá embatendo, cara? Mato o Luiz creve, sai a Valley. Sai a Valley, sai a Valley. Peraí que eu vou tirar o God. Tira em um PC, tira em um PC. Tem que a Valley. Eu puxar ele na esquerda. Vou montar. 1, 2, 3. Se você gostou desse vídeo é claro não esquece Se inscreve e clica no sininho para o youtube te notificar dos próximos vídeos Até o próximo E valeu